Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Rimas Compilation HD com vídeo As respostas mais absurdas Beleza? Já deixa teu like no começo do vídeo e já vamos pro vídeo Que o bag é louco e agora o nativismo eu cheio de mando Não vem casa e vem a meu parceiro, eu sou sensei Contra você sempre eu bati e nunca que eu apanho Como é que é vindo e vindo se essa luta ela é sua Eu não tô me vitimizando, mano, eu sou a rua Porque minha voz não tá perdido, não tá comprimido Eu sou o grito da voz de quem é o imprimido Mano, cê tá falando merda na conduta Você não é o cara que critica a minha luta Não é a zona sul que tá representada, não é você Que é o madrão que vota só a área do mapa Mano, cê tá falando merda, tá maluco Quantas vezes você já foi contra o meu buco Quantas vezes que o MC crescer de lá Então eu sou o primeiro que veio para te criticar Mano, respeita a minha conduta Porque isso aqui é uma batalha de disputa É verdade O que eu tenho minha cota Tu acha engraçado É que o cota aqui preto se torna advogado Boa Respeitei Mano, você não sabe que precisa ter alguém vim te ajudar Quantas vezes eu precisava, mas não queria aceitar Esse é o argumento que cê tem que se espelhar Ajuda é como Deus, só vem se ceder e passo pra entrar Se você não deixar, como ele chega Cê sabe que tem minha família onde nós se aconchega Pra tudo onde isso chega É basta para o crime, né? Você é país do futebol, eu driblo isso Não tem Judas na minha ceia Aê Querer a ajuda e não aceitar, me dá até um embrulho Antes de ganhar de você, eu já ganhei do meu próprio orgulho Eu tive a humildade de saber que eu preciso de ajuda Minha Santa Ceia era diferente Um Dimas, doze Judas Cê tá entendendo, meu irmão E mesmo assim eu dividi o pão Que eu não quero nem saber Do meu lado quem estarão Tem um anjo de demônios que me protege a todo momento Mas isso não me segue Eu sempre me mantenho atento Tudo bem, eu entendo sua ideologia Se doze julgas estavam te seguindo Vê bem quais são suas companhias O que é isso? O que é isso? Pessoas que nem a gente Pessoas que nem a gente Não sou da sua laia, também não sou lacraio Tá ligado, eu já fui traído, mas eu não traio Aquele velho ditado Coruja, o que é que aconteceu? Olhei dentro da palavra de Deus Dentro dela eu encontrei eu Eu não sou lacraio, também não sou rei Por isso perdão no debate Seja rei ou seja peão Qualquer peça pode dar checkmate Só que sinceramente Você não aguenta comigo, então fuja A mela rima que esse cuzão mandou É a rima do coruja A rima do coruja Falei que era referência Já você lança a rima dos outros Terendo virar uma tendência Não entendeu, irmão? Sabe quando você não tumultua? Quando você usa a rima dos outros Admita que não é sua Eu não quero virar tendências Marca só na pele Você tá ligado que esse ó improvisado Não tô pra ter jantos Eu tô pra você me olhar E sacar a puça a servir Você veste e não me enche o sapo Custos Gostos S Da senhora Min In O que é? 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 O que é?